Pessoal, estamos aqui no circuito da festa, abrindo a abertura dos meus vídeos Nosso amigo Doutor é aí, um abraço para você e eu vou seguindo aqui E agradecer a vocês de coração que estão curtindo as minhas publicações O que é que é que é que é que é que é? E aí Dentro do meu carro, o Pete fez uma proposta De vender no carro do Bonzinho, porra Não tenha nem duvida Não melhorou Vamos lá Vamos, vamos lá Vamos lá E aqui ó pessoal, aqui é só alegria, aqui no circuito do canal, ó Aqui é Rafael Raim, irmão, nosso amigo Vitor aí, ó, ó o Vitor aí, ó, beleza Vitor? O pessoal dançando aí, ó, olha aí E aqui é o papo Muita mulher bonita, eita boa, ó uma boa, ó uma boa Amigo Manu, beleza, ó o Manu lá Tá filmando, ó Manu, só alegria, ó o Manu, beleza, né, só gente boa Só gente boa aí, só gente boa aí, ó Isso aqui é só alegria, é E aqui é o pessoal, aqui é só alegria Eu não vou chorar E aí, olha quem tá aí, ó E aí, pro meu amiguinho E aqui é o rapaz, ó Viu? Uma alegria Uma alegria Eu não vou chorar Vai entrar enquanto dolor Pois que serve o nosso amor Eu não vou chorar E aqui é só um levinho Tá todo aqui E aqui é só um levinho E aqui é só um levinho E aqui é só um levinho E aqui é Rafael Rai, mostra pra vocês daqui Eu fico no carnaval E aqui é só alegria Vamos jogar pra cima Vamos tirar o pé no chão E aqui é o Brasil E aqui eu quero fazer a primeira parte do juiz E aqui é o Brasil E aqui é o Brasil E aqui é o Brasil